O que a gente faz, pessoal, quando a gente pega uma malha em curto? Às vezes, os componentes que estão aquecendo não é o causador do curto-circuito, ok? Nem todo componente que está aquecendo realmente está em curto ou tem uma fuga. Então, a gente não pode se precipitar. Temos que ter calma no momento que a gente vai analisar um defeito como esse aqui que o nosso amigo está na sua bancada. Muitos outros, outras falhas também, acontece esse tipo de coisa. O CI aquece, a gente tira o CI. Depois, quando a gente volta o CI novamente, o curto volta. Ou seja, porque esse circuito integrado, muitas vezes, ele é o componente mais sensível à corrente elétrica da malha, da linha, certo? Então, às vezes, ele aquece de forma mais rápida do que outros, até o que realmente está causando o curto ou a fuga. Vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, só uma explicação para a gente entrar aí no que o nosso amigo, o Circuito Céu, precisa fazer. Só que o interessante é o seguinte, pessoal. A gente tem que colocar em mente uma coisa. A gente precisa entender a teoria para a gente pôr a teoria na prática. Que através da teoria, conhecimento na eletrônica, é que a gente consegue resolver bastante coisa. Então, não tem como evitar o conhecimento em eletrônica para tentar resolver de outro jeito. Não tem como resolver. Tem que ter uma base da eletrônica. Por isso que eu sempre falo que é muito importante ter um conhecimento básico na eletrônica. Não precisa você saber tudo da eletrônica. Não precisa você fazer uma faculdade, um curso técnico de eletrônica para você consertar uma placa de smartphone. Porém, vocês têm que ter o conhecimento básico de como é que funcionam os princípios da corrente elétrica, da tensão, da resistência, da potência, para que vocês tenham noção do que fazer em situações como essas. Então, vamos lá. Vamos supor o Power Manager. Vamos supor que eu tenha aqui o meu Power Manager. Está aqui o Power Manager, ok? Esse Power Manager, ele vai liberar algumas alimentações. Beleza? Vamos supor que o Power Manager, ele vai liberar alimentação para aqui. Ele vai liberar alimentação para cá. Ele vai liberar alimentações para aqui. Para aqui também. Certo? Então, vamos lá. Deixar o iPad aí. A internet está um pouco lenta, então ele demora um pouco de responder. Mas vamos lá. E agora a gente tem uma coisa. Aqui a gente tem um CI. Beleza? Aqui a gente tem um outro CI. E aqui a gente tem um outro CI. Também temos um outro pequeno CI aqui. Prestem bem atenção. Digamos que aqui nessa linha, isso aqui é o PNIC, certo? Eu vou colocar aqui como PNIC. Esse componente aqui é o nosso Power Manager. E digamos que esse aqui seja o meu processador. Vou colocar aqui como UCP, Unidade Central de Processamento. Ok? Agora, eu tenho, vamos supor, que eu tenho um curto-circuito nessa linha. Então, eu tenho um curto-circuito em um capacitor aqui. Tenho um curto aqui em um capacitor. Que ele está ligado exatamente aqui nessa linha. Esse capacitor, digamos que ele está colocando essa malha em curto-circuito. Então, nesse caso aqui, o curto-circuito, ele tende a não chegar, por exemplo, na minha CPU. Porém, a malha da CPU, ela também vai estar em curto-circuito. Certo? O curto, ele vai circular praticamente dessa forma aqui. Ele vem e vai circular dessa forma aqui, para o GND. Certo? E ele vai ficar dessa forma aqui, circulando entre o Terra e a linha positiva. Só que se eu medir aqui, por exemplo, nesse ponto, aqui, se eu medir aqui em um outro componente, sei lá, um resistor que esteja aqui. Um capacitor mesmo. Vamos supor que eu tenha um capacitor aqui na frente. Se eu medir nesse capacitor aqui na frente, pessoal. Digamos que eu tenha um curto aqui, nesse capacitor aqui, certo? Esse outro aqui que eu escrevi em vermelho, nesse capacitor aqui, o curto não está. Esse capacitor aqui, ele vai apresentar, no meu montímetro, curto-circuito também. A linha vai estar em curto-circuito, então o capacitor vai apresentar que tem um curto. Porém, ele não tem. O curto-circuito está exatamente nesse componente aqui. Nesse caso aqui, o fluxo de elétron, ele vai ficar passando, circulando entre esse capacitor, certo? Esse capacitor aqui e o GND. Porém, um pouco desse fluxo, ele vai estar passando também para cá, com uma diferença, uma diferença grande, porque vai ter uma queda de tensão muito grande aqui e uma corrente elétrica, um fluxo de corrente elétrica para o capacitor. Nesse caso aqui, a CPU, ela talvez não aqueça, certo? E a gente tenha um aquecimento exatamente aqui nesse capacitor. Agora, quando eu tenho uma linha que, muitas vezes, essa linha, ela está cruzando a minha CPU, vamos supor aqui, por isso que eu quero que vocês entendam. Preste atenção aí, para que vocês não caiam em gato com leve. Vamos supor que eu tenha aqui um Power Manager, certo? Vamos desenhar aqui um Power Manager. Está aqui o meu PMIC. Vamos supor que eu tenha o meu PMIC aqui. Beleza? E o meu PMIC, pessoal, ele está liberando alimentações. Está aqui para a minha CPU. Só que essa alimentação da CPU, ela também passa para outros locais. A CPU, ela... Vamos supor que está aqui a minha UCP, que é a nossa CPU. Digamos que a minha UCP aqui, ela se aproveita dessa alimentação para alimentar, vamos supor, passar alguns comandos, né? Algumas funções aí para outros componentes. Então, a CPU, ela não é um componente que gera alimentações. Quem gera alimentações, certo? Quem gera é PMIC. Ok? Mas a CPU, ela precisa também de algumas alimentações para habilitar outros componentes. Então, essas linhas, elas cruzam também a CPU. Beleza? Por essas linhas, elas cruzarem a CPU, a CPU, ela se torna também parte de uma resistência na malha. Só que a CPU, ela é diferente dos outros componentes analógicos, por exemplo. A CPU, pessoal, ela é um semicondutor igual a PowerManage, igual a IFPMIC, igual a qualquer outro circuito integrado na placa. Todos os circuitos integrados, eles são semicondutores. E os semicondutores, eles passam... Vamos supor que a gente tem uma malha aqui. Beleza? Vamos supor que a gente tem uma linha aqui. Beleza? Beleza? Aqui a malha. Essa malha, ela é feita de cobre. Então, ela é um bom condutor. Metal, cobre, é um bom condutor. Entendam aí? Cobre. Beleza? O cobre, pessoal, ele é um bom condutor. Então, aqui o fluxo da corrente, os elétrons livres que existem aqui, fazem com que haja um fluxo tranquilo de elétrons. Já quando eu pego, por exemplo, a minha CPU, está aqui a minha CPU, a CPU, ela é diferente, a sua estrutura é de semicondutor. Então, a corrente elétrica, para passar pela CPU, ela passa um pouco mais difícil. ela passa, digamos que, um pouco dessa forma aqui, trastejada. Só um exemplo simbólico aqui de se falar. Digamos que a corrente elétrica no cobre passe dessa forma, certo? E na CPU, ela passa dessa forma, com mais dificuldade. Então, por ela passar com mais dificuldade na CPU, ou qualquer outro circuito integrado, às vezes acontece, daquele circuito integrado, ele aquecer mais fácil do que, por exemplo, se eu tenho aqui um capacitor ligado a uma linha. Então, muitas vezes, os componentes, os circuitos integrados, eles aquecem mais fácil, por eles serem semicondutores. E por eles serem semicondutores, então a corrente elétrica passa com mais dificuldade por eles. E isso cria no componente algo chamado de efeito joule. O que o efeito joule é? O efeito joule, pessoal, é quando a energia elétrica transforma-se em energia térmica, ok? E aí é criado o efeito joule. Então, quando a gente pega um aparelho, né, que a gente vai fazer uma verificação em um componente, por exemplo, que está aquecendo, a gente nunca pode se precipitar em, por exemplo, remover, né, aqui, ó, a nossa CPU ou qualquer outro circuito integrado. Não podemos se precipitar a esse ponto. Ah, professor, mas quem aquece é a CPU. Beleza. Quem aquece é a CPU. Como é que eu vou fazer um teste para saber se realmente o problema está pela CPU ou se o problema está na minha linha? Certo? O problema pode ser no PNIC e esse problema pode estar exatamente impactando a minha CPU, ok? Esse problema pode ser no meu capacitor aqui e pode estar afetando também a minha CPU. Então, eu tenho que ter muito cuidado, galera, quando eu vou fazer uma análise e eu tenho um CI aquecendo, seja IF, seja PMIC, seja, sei lá, um WTR, né? A gente tem que ter bastante cuidado porque muitas vezes a fuga ou o curto-circuito não está pelo circuito integrado. Pode estar? Pode. Certo? Mas se é que é mais difícil, o problema está pelo componente, o semicondutor, do que por um componente analógico. Então, a probabilidade dos componentes analógicos fazerem com que a linha fique em curto-circuito é muito maior do que um CI entrar em curto, principalmente uma CPU, por exemplo. Tchau.